Sexta-feira de muito sol e eu tô aqui no Clube Naval de Brasília e vou almoçar aqui agora, ó no bar e restaurante do Farol do meu amigo Batista é só você vir até a entrada do Clube Naval e falar que vai almoçar aqui e aí, ó, curte esse visual um almocinho às margens do Lago Paranoá vamos comer então? Só se for agora o que é que vai almoçar? Sexta-feira, almocinho tranquilo Agora é só aproveitar o sol aqui E de repente ir ali fazer um stand-up paddle no Clube do Vento Se você não viu o episódio que eu fiz sobre o Clube do Vento É só clicar aqui em cima nesse card sugerido E se você quiser almoçar aqui no Batista No restaurante do Farol, no Clube Naval É o seguinte, é de terça a domingo De terça a sexta você entra de carro e estaciona aqui dentro mesmo do Clube Naval E depois é só descer esse caminhozinho Pra passar pela Náutica até chegar o restaurante Farol do Lago E sábado e domingo você tem que estacionar fora E aí vem andando por dentro aqui, passeando pelo lago Até chegar o restaurante Tem cardápio à la carte E aos sábados tem também um buffet de feijoada, massas e risotos Tudo aquilo Ó, vale muito a pena Sempre de meio-dia às 15 horas Aqui no Clube Naval Gostou dessa dica? Então vamos aproveitar numa sexta-feira E comer aqui as margens do Lago Paranoá Bom demais, né? Eu se fosse você também aproveitava E pra acabar aqui meu almoço de sexta-feira No Batista, aqui no restaurante Farol do Lago Do Clube Naval Vou agora, vou ver se eu faço ali um sup, um stand-up paddle Só pra dar uma relaxada Aproveitar aqui que o lago tá vazio E o diazinho tá lindo Hum? Nada mal pra uma sexta-feira, né? Sextou Gostou da dica aqui do restaurante Farol do Lago No Clube Naval? Já sabe, deixa aí o seu joinha O seu like aqui nesse episódio de hoje Acompanha também os episódios aí Que eu tenho feito todo dia aqui pra você Se você quiser também Pode compartilhar esse vídeo E não se esquece de se inscrever aqui no canal Se você ainda não é inscrito Te vejo amanhã então Em mais uma dica de prata Ou mais uma experiência Até já!